O Corpo de Bombeiros de Algas foram acionados para conter o vazamento de gás causado pela colisão. Vocês ouviram que durante toda a reportagem o barulho era enorme de vazamento, né? O tempo todo. E as pessoas com medo de uma possível explosão, de um possível princípio de incêndio. Fábio Araújo continuou até o final do trabalho do Corpo de Bombeiros de Algas. Vamos para lá, direto. Bom, se quero conversar agora com o Capitão Barros do Corpo de Bombeiros. Capitão, que situação é essa? Esse gás, qual o perigo que os funcionários ou pessoas aqui no local correm? Na verdade o gás natural é mais leve que o ar. A tendência dele é subir, né? Ele não vai se acumular. Mas de toda forma nós fizemos todo o isolamento, tiramos todos da fábrica aqui, na verdade, da envasadora solara. E fizemos o isolamento da região aqui para os curiosos também não se aproximarem. Então, nesse momento, estamos aguardando o gás chegar aqui para conter, na verdade, fazer uma, como é que eu chamo, a baldeação aqui do gás, vamos assim dizer, para poder evitar que o gás continue vazando, né? Internamente não tem como resolver na solara. A gente está esperando o gás chegar, mas até eles chegarem é isolar o local, afastar as pessoas, para poder diminuir o risco aqui de explosão e as pessoas estarem envolvidas. Capitão, a inalação desse gás pode causar algum mal à saúde? Pode, mas na situação aqui não tem risco nenhum. Está isolado, a área está completamente sem pessoas ao redor, então, lógico, o gás inalado, ele causa asfixia. Você não consegue respirar direito, mas ele não é tóxico. Mas, no caso agora, isso não tem nenhum problema para a redondeza, que no final das contas aqui o que está sendo afetado é a região da solara e aqui a parte da rua, mas que a gente já isolou e está seguro. Por uma parte dos senhores, a primeira vista já foi realizada, agora fica a critério do gás. É, estamos aguardando a chegada do gás porque eles precisam fazer o fechamento de um registro que não está na fábrica, porque a colisão do veículo foi exatamente no registro que dá acesso à solara. Então, a própria estrutura da solara não tem como conter o gás porque, por falta de sorte, o carro colidiu exatamente nesse registro. Obrigado pelas informações, capitão Barros, do Corpo de Bombeiros, está aqui. Resultado desta ação, destes quatro menores infratores, que acabou causando todo esse estrago. E o tempo todo as pessoas aqui se distanciando cada vez mais, a polícia também já se preparando para levar esses menores para a delegacia. E agora cabe à justiça o destino desses quatro menores infratores, que entraram em uma casa, tocaram o terror, levaram o carro e acabaram jogando no muro e danificando registros e tubulações de gás de uma envasadora de água aqui no Village Campesta. Obrigado.